É notícia em dois minutos. Com o objetivo de induzir e fomentar a permanência, as aprendizagens e a progressão escolar com equidade na idade adequada, o Ministério da Educação, o MEC, celebra o Dia Nacional da Escola, lançando o primeiro ciclo de avaliações diagnósticas e formativas para 2022 para a educação básica. A plataforma está disponível para ser utilizada por todas as redes e escolas, inclusive por escolas particulares, sendo disponibilizadas avaliações diagnósticas e formativas de língua portuguesa e matemática para toda a etapa do ensino fundamental, primeiro ao nono, e ensino médio, primeiro ao terceiro ano. Avaliações e fluência do segundo ao nono ano do ensino fundamental. Avaliações de ciências para toda a etapa do ensino fundamental e ciências da natureza, física, química e biologia para o ensino médio, além de língua inglesa para os anos finais do ensino fundamental, sexto ao nono ano, e ensino médio, primeiro ao terceiro ano. Em novembro de 2021, o Ministério da Saúde lançou a Estratégia de Saúde Cardiovascular na Atenção Primária, a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Para apoiar os municípios na implementação das ações de prevenção, identificação precoce e cuidados com o coração, foram destinados, até o momento, oito milhões de reais em incentivos federais. Com esse intuito, a pasta acaba de lançar a publicação Estratégia de Saúde Cardiovascular na Atenção Primária à Saúde, instrutivo para profissionais e gestores. A cidade de Olinda, em Pernambuco, vai sediar um dos três protótipos de residências para famílias de baixa renda, premiados em concurso arquitetônico promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Agora, o município poderá iniciar o processo de contratação do residencial para apresentar o projeto ao agente financeiro, que será a Caixa. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade. É notícia em dois minutos.